Ó pessoal, o Puerto de Sol, a sala VIP é essa aqui ó, tudo isso daqui é a sala VIP, vocês viram que eu vim andando ó, ele tá entre os 70 e 71, tá ó, você não vem pela esteira não, você vai ver aqui ó, o portal 69 e aqui ó, VIP Lounge, Puerta de Sol, tá vendo ó, VIP Lounge, Puerta de Sol, eu só vou fazer essas duas salas pessoal, porque eu tenho muita coisa que fazer aqui ainda E o nosso voo é daqui a uma hora Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês Aqui pela plataforma do Youtube, nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho, que é o clube do Youtube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo Youtube e também mandar um contato pra nós através do 16981019581 Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal Ó pessoal, essa é a segunda sala VIP, tá ó Ó, porta de sala, tá vendo pessoal, aqui ó, a sala VIP, pode vir pelo elevador ou abrir na porta Ó pessoal, sala VIP, porta de sol, aqui é a entrada da sala VIP e aqui ó, os comes e bebes Saladas, olha que delícia, frutas, ó, que delícia, frutas, sobremesa, melhor que a outra viu Essa aqui é melhor que a outra, olha que beleza, nuts, apesar que são parecidas, mas ó, gostoso Macarrão, arroz, carne, ó, um arrozinho, ó, vou aqui pra Neide, ó, um pra mim e pro Alex, ó, tá vendo A Neide, ó, arrozinho, ó, que delícia, tá ó, ó, olha que bonito, né, ó, pães, chás, cafés, dá uma volta geral Olha que beleza, ó, arena VIP, ó, lanches, quase igual a outra, olha lá, vinhos, tá vendo, ó, olha que bonito Ó, pimentinha, suco, ó a sala que bonita, grande, espaçosa, revistaria, ó, muito bom, ó, ali tem aquela visão bonita Que vocês estão vendo, ó, ó, pessoal, muita gente acha que tem cinco salas VIP aqui que todo mundo come no salas VIP Não é não, ó, o aeroporto tá cheio, o pessoal tá nos restaurantes e bares comendo, ó, podem ver, ó, tomando café, Coca-Cola Eu achei legal, viu, pessoal, bonito o aeroporto aqui, gostei também do, da forma deles, né, que é bem fácil pra encontrar as coisas aqui Você não tem que ficar perguntando nada, tá? Achei a sala VIP sem perguntar pra ninguém e tô indo pra segunda sala VIP sem perguntar pra ninguém também Então, assim, é muito fácil pra usar aqui, eles têm aí uma boa comunicação Olha o malão, o barreto lotado, ó, olha pra vocês verem, tá vendo? Ó, sala VIP, pôr de sol, tá vendo? Toda vida reto, então a gente tá indo, ó, tá vendo? Estamos indo pra sala VIP, pôr de sol Eu achei aqui, é, não é tão novo, você pode ver o piso, é um piso antigo, né, ó, tá vendo? Piso velho Mas é um aeroporto gostoso, tá? Ali já mostra a sala VIP, ó, pra descer Ó, ó, a sala VIP, mandando descer, ó, tá vendo? Mandando descer E tem essa Dutch Free, ó, tá vendo ali, ó Olha lá, pra descer, tá? Olha lá, lounge, desce, tá? E aqui o Dutch Free, pessoal Olha lá, Madrid, Dutch Free Bonito, né, também, ó Aqui no fundo, vocês vão ver o bonhetão andando correndo Porque o nosso tempo é curto, ó Mas olha que legal Aqui você vai acessar, já já vou falar pra vocês Olha que bonito Você tem essa visão ampla, olha que beleza Olha que bonito, pessoal Olha que visão bonita Ó, os aviões Né, ó, o pessoal que não tem acesso, fica no saguão, tá vendo? Quando eu falo pra vocês, é isso, ó, ó lá A multidão, tá vendo? No saguão, sentado, esperando o horário do voo Assistindo o filme, tudo bem, não tá confortável Mas poderia estar na sala VIP, ó lá Ó que beleza Aqui é um espaço pra crianças Ó, bonitinho Sala grande, viu, gente? Sala muito grande, ó Carregador, que você tem na sala Aqui tem banheiro, ó Também pra você usar O banheiro é bem bonito, feminino, masculino Ó Vou por esse lado aqui, eu não vi ainda, tá? Tô conhecendo com vocês Bem, gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito da Renda Vocês viram aqui a sala VIP Puerta del Sol Puerta del Sol É a segunda sala que é essa Que vocês estão vendo aqui agora Essa é a segunda sala VIP Que eu estou visitando aqui em Madrid, tá bom? Por fim, nós vamos encerrar essa sala VIP Então é a segunda sala e última Que eu visito esta sala Como também a sala, a primeira que nós fomos Aceito o lounge aqui O Priority Pass e o Dragon Pass Ou ainda as parceiras das companhias aéreas Aqui no caso eu entrei com a executiva da Europa, tá? Saindo de Madrid pra Lisboa Direto com aquele voucher Que eu ganhei da Europa Pra apresentar aqui no check-in E aí tivemos acesso a essa sala VIP Entre essa sala del Sol E a primeira sala que nós fomos Que é a Puerta Alcala Puerta Alcala Ou a Deus Sol A Deus Sol é melhor A Deus Sol tinha arroz com frango Arroz com peixe Macarrão Sopas Almôndegas A proteína é muito melhor Então essa sala aqui Além de ter um espaço VIP Que vocês vão ver aqui agora Olha lá O H-Menon sentadinho na poltroninha A Neide e o Alex Só os três E é um espacinho VIP Que só cabe nove pessoas Tá vendo? E lá fora A outra galera Tá vendo? Outra turma de Estou assistindo Usando o computador e tal Olha pessoal Aí tem essa parte Tudo tranquilo Tá vendo? Tem essa parte room Que você pode Fazer reuniões Então aqui Uma salinha de reunião Fazer uma live Cabideiro Então você pode Guardar as coisas aqui também Pessoal ali na recepção Pra entrar na sala VIP Olha que bonito Que é essa parede Vou até filmar Tirar uma foto com ela aqui A primeira sala Eu vi que tem chuveiro Vou tomar banho Essa sala já não tem Então acaba que O pessoal escolhe Ou tomar banho Ou comer bem Aqui comer bem é melhor Mas tiver que tomar um banho também Quem tem cartão ilimitado Pode usar aqui Usar ali também São cinco salas que tem aqui Como eu expliquei no primeiro vídeo São cinco salas Que você tem acesso E mais as companhias aéreas Parceiras e executiva Tá bom? Então aqui em Madrid Vocês viram Que tem tudo É gratuito Então é mais uma sala Que tudo que você encontra É gratuito Bebidas alcoólicas Não alcoólicas Águas Refrigerantes Suco Batidas O almoço Café da manhã Jantar É uma sala muito bonita Grande Ampla E por ter cinco salas Aqui em Madrid Ele distribui O pessoal Na sala VIP A sala VIP 1 Que nós somos Ela estaria um pouquinho Ela estava um pouquinho mais lotada Que a Alcala A Alcala Ela estava um pouco mais Cheia que essa daqui Por ser a primeira sala Que você dá de frente Para o Portal 60 Acaba o pessoal Tudo indo para lá Mas é uma sala muito boa Também Que eu recomendo Demais para vocês Tanto a Alcala Quanto a Del Sol São duas salas Maravilhosas Que eu fui Muito boa Tem mais três Para visitar Eu não vou conseguir fazer Infelizmente Mas essas duas Já são de bom tamanho Uma porque A gente está fazendo escala Estamos saindo de Madrid Para Lisboa Então acaba que Eu não tenho esse tempo Suficiente Por mais que cheguei cedo Parece que o tempo Não joga a nosso favor Você tem que almoçar Tomar café Fazer os vídeos E tal Então acaba que Consome uma energia Da gente Para isso Por isso que eu não vou Visitar mais três salas Mas essas duas Estão de bom tamanho Aqui em Madrid Achei fantástico E vamos tentar Quando eu for ir embora Tentar usar a de Lisboa Para vocês conhecerem também Uma salinha de reunião Também Para você assistir uma TV Mais tranquilo Olha que legal Está vendo Uma salinha para reunião Muito gostoso A sala é bem grande Viu gente Muito boa Gostei bastante Olha que legal Né Três, seis, nove lugares Como se fosse VIP mesmo É bem gostoso Eu estou gravando para o canal O Alex está gravando Tiktok para o Instagram Aí ó Está vendo Aqui já é a saída E aqui é a entrada Olha que maravilha Está vendo Tudo que vocês viram Que tem gostoso A Neide Já mandou Vamos ver O que a Neide colheu Deixa eu ver A Neide pegou Macarrãozinho Uma saladinha Olha que delícia Show de bola Tudo aqui gente É maravilhoso Você vai ensinar A sua amiguinha Como que faz a minha Aqui depois Ah vou ensinar E seguir o canal Do Leandro Porque graças ao Leandro Que nós estamos aqui Está vendo Olha que maravilha Então assim gente Muito gostoso Top demais Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Leandro Vieira nas ruas Aqui de Madrid Para vocês Fui Tchau Tchau